Alô, alô você que me acompanha no canal Paulo Monalete News, muito obrigado, eu, Bolinha 30, sempre caminhando por Xancherê Estamos no bairro Colato, olha que bonito isso aqui, gente, bairro Colato, você conhecia essa pracinha aqui no bairro Colato? Eu já estive várias vezes aqui, olha que pracinha bonita aqui no bairro Colato E hoje aqui no bairro Colato tá tendo uma ação de entrega de pizzas, né? O pessoal do centro comunitário aqui tá entregando pizzas, as pessoas compraram pizzas, ainda tem alguma coisa de pizza aí, né, gente? Eu tô com o meu ingressinho aqui que eu já comprei pizza, olha aí, ó, né? E a partir das 10 horas o pessoal já tá entregando a pizza aqui, aqui no centro comunitário do bairro Colato O pessoal tá limpando, tudo aqui tá ficando bonito, mas é um lugar bonito Olha um gatinho aqui, que lindo, ó, oi gatinho, tudo bem contigo? Que legal! Estamos no bairro Colato, então entrega de pizzas começa, pessoal, eu tinha falado meio-dia Mas eu acho que a partir das 10 horas o pessoal já vai entregar as pizzas aqui O pessoal já chegou com as pizzas aqui, né? Nessa ação social também ligada à igreja, olha quantas pizzas sensacional, meu amigo Olha aqui, ó, pizzas gostosas, deliciosas, ó Depois eu vou conversar com o pessoal aqui, ver se tem alguma pizza ainda, né? Se alguém ainda tem pizza pra você vir buscar, pra você adquirir Aqui na comunidade do bairro Bortolão, olha aí o que é esse do bairro Bortolão Uma delícia, né? Eu, como eu disse, já comprei a minha e o pessoal daqui a pouco, olha a pizza de frango Uma delícia essa pizza de frango, tudo embaladinha, tudo certinho pra entregar Olha aquele joia, gente Pizza aqui no bairro Bortolão, né? Uma ação social do bairro, né? Sempre pra ajudar a comunidade, isso é muito importante E também o pessoal fazendo pizzas pra entregar, né? E olha que legal, pizza, bastante pizzas E o pessoal já adquiriu e daqui a pouco vai começar a entregar Eu acho que a partir das 10 horas, se tudo estiver certo, o pessoal já começa a entregar Eu já peguei o meu ingressinho aqui E vou esperar pra mim também pegar a pizza, né? Eu conversava, eu converso com alguém aqui, o pessoal tá arrumando Entrei aqui no meio aqui, o pessoal tá arrumando Já pra começar a entregar as pizzas aqui no bairro Bortolão Sempre que tem essas ações sociais A gente tá no meio, a gente divulga, né? De repente você comprou, né? É, gripezinha Você comprou, você esqueceu E a gente informa que então no bairro Bortolão tem as pizzas aqui no bairro Bortolão E você pode vir aqui no bairro Bortolão pegar a sua pizza Se você não comprou, algumas ainda tem Bem pouquinhas coisas, mas ainda tem Estamos com a nossa, nossa, perdão, bairro Bortolão É, eu tô meio virado Bairro Bortolão, li ali e falei Bortolão, não sei porquê Bairro Bortolão aqui em Xancherê Verdade, verdade Então ainda temos ainda no bairro Bortolão Se eu falei Bortolão, minto pra você Bairro Bortolão tá aqui em Xancherê Olha aí, ó Muitas pizzas no bairro Bortolão aqui em Xancherê O pessoal já tá arrumando aqui pra entregar as pizzas Então, meu amigo, minha amiga, tem alguma coisa ainda? Vou ver se consigo conversar com alguém pra saber se tem algum telefone, alguma coisa O pessoal pode entrar em contato ainda aqui no bairro Colato Que ainda tem pizzas para serem entregues, né? Se você não comprou, não adquiriu ainda Chega aqui no bairro Colato, né? Bairro Colato, o gripe E o pessoal aqui no bairro Colato já tá aqui esperando, né? Pra entregar as pizzas, né? Pizzas Pizzas aqui do pessoal, né? Tem calabresa Vegetariana Frango Lombo Queijo Três queijos e chocolate Tá? Pizzas aqui no bairro Colato aqui em Xancherê O pessoal já tá entregando, né? Bairro bonito, né? Cara, bem... Olha, legal pra caramba Gostei dessa pracinha, né? Muito bonito Muito bonito mesmo Vou ver se consigo conversar com o pessoal pelo menos um pouquinho aqui Pra ver se temos ainda alguma pizza E o pessoal pode... Se consegue entregar, né? Ainda temos pizza pra entregar? Temos alguma coisa ainda? Vai ter alguma coisa Uma coisinha ainda aí? Alguma coisa vai ter Ainda tá Então, pessoal, se quiser Ainda alguma coisinha deve ter aqui no bairro... Né? Bairro Colato Chega aqui no bairro Colato E você vai ver E vai ver provar a pizza Maravilhosa do pessoal aí, beleza? Então, dado a dica aqui no bairro Colato em Xancherê